Segundo o Ministério da Agricultura, o volume de frutas exportado pelo Brasil nos seis primeiros meses deste ano cresceu quase 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de maçã produzida no Brasil para o exterior quase dobraram no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Nos últimos dois anos, o embarque da fruta para o exterior ficou na casa das 50 mil toneladas. Já de janeiro a junho de 2021, esse total ultrapassou as 90 mil toneladas. Na lista de países que mais compraram maçã brasileira este ano, está a Índia em primeiro lugar, seguida de Bangladesh e Rússia. No primeiro semestre fica muito pressionado os preços no mercado interno. Então, como nós temos uma variedade que é mundial, duas variedades, a Gala e a Fuji, que são variedades que o mercado internacional aceita bem, então a oportunidade é a gente exportar para diminuir um pouco essa oferta no mercado interno, principalmente no primeiro semestre. O país teve bom desempenho também na exportação de melão, manga, limão, banana e melancia. O volume total de frutas exportadas nos seis primeiros meses do ano foi quase 28% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho está associado principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, a boa qualidade das frutas, além da demanda externa aquecida. Nós analisamos dados da comercialização em nove capitais do país, dados de oferta de preços, também trazemos informações de importação e exportação dessa pauta de produtos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.